Olha só gente o que aconteceu em uma lotérica, atenção aqui em Fortaleza, hein? Criminosos se passando por clientes, invadiram o estabelecimento e fizeram a limpa no caixa, gente. A ação aconteceu nas primeiras horas da manhã, hein? Como mostra a reportagem de Emanuela Braga, olha só gente o que fizeram. Põe na tela. A imagem das câmeras de segurança mostra que ainda era muito cedo e os funcionários começavam a chegar na lotérica quando, vocês vão observar aí no detalhe da imagem, tem duas pessoas, uma em pé de branco e a outra com capacete sentado. Eram dois assaltantes. Vocês veem logo que depois que o último homem entra, os dois assaltantes entram atrás. Veja novamente a maneira como essa dupla de assaltantes agiu logo no começo da manhã. Esse fato aconteceu nessa casa lotérica que fica localizada aqui na avenida Conego de Cacho, nós estamos no bairro Canindezinho. Era pouco antes das oito horas o horário em que os funcionários chegavam aqui e, obviamente, eles não estranharam o fato de ter alguém esperando na porta, porque tem clientes que chegam muito cedo. A informação que nós temos é que eles esperaram apenas a responsável pela parte de dentro, que é blindada, abrir a porta, que é uma porta de aço, para que eles pudessem aí render a todos que já estavam aqui dentro. Eles teriam fechado novamente a porta do estabelecimento até conseguirem o intento. Qual era? Eles já chegaram com uma informação privilegiada de que no local havia dinheiro. Fala-se que daqui teria sido levada a quantia de 250 mil reais. Essa é a informação inicial que foi repassada da quantia que aqui estava. Ou seja, eles realmente, ao que parece, tiveram essa informação privilegiada e vieram apenas para buscar o dinheiro. Obviamente, o que a polícia vai ter de mais concreto é a imagem desses dois assaltantes, que de maneira ousada vieram até aqui no começo da manhã de hoje para render todos os funcionários e levar aí o dinheiro que estava na lotérica. Pois é, não deveriam ter entrado ali, né, com esses dois na porta. Então, olha, muita atenção para quem trabalha em lojas, quem trabalha em instituições, né, que movimenta recursos, valores. Olha só, os dois já estavam ali só aguardando abrirem para poder entrarem juntos. Olha lá, agora foi a hora. Esse é o momento em que eles invadem a lotérica, entram juntos, ó. Olha lá, entrou, já tinham entrado dois, agora esse outro funcionário, agora é o momento. Entraram, já anunciaram ali o assalto, já mostraram a arma e fizeram a limpa. Agora me dá aquela imagem aproximada dos dois. Quem está assistindo o programa agora, tá aí, gente, dá para identificá-los, hein? A polícia conta com a ajuda da nossa grande audiência, dos nossos telespectadores, para que possam ligar para o número 181, denunciar. Eu estou conhecendo um, ou estou conhecendo os dois. Ligue para a polícia, não será necessário a sua identificação, hein? Ajude a polícia a colocar atrás das grades esses dois criminosos. Aí deve ter mais, né? Eles tinham informações possivelmente privilegiadas. Sabiam desse valor que estava lá na lotérica. Já estava tudo organizado, tudo esquematizado. Fizeram a filmagem e ali sabiam o horário que iriam chegar, o horário de abertura. Sabiam tudo, tinham informações, hein? A polícia está investigando aí todas as linhas de investigação para que possam chegar até essa quadrilha.